Olá, tudo bem? Este é mais um programa Fé, Esperança e Amor produzido pelo Colegiado Pastoral da Igreja Preserena da Lapa em São Paulo. Nós agradecemos muito por você acompanhar sempre esse nosso programa nas nossas plataformas digitais. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse, quero portanto que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Bom, dá pra perceber que o contexto tem a ver com oração, né? E oração é não em um lugar ou outro lugar, mas que os homens estivessem sempre em oração. Quero, portanto, que os varões, a palavra varão quer dizer homem, né? Orem em todo lugar. Uma expectativa, então, de Paulo aos varões da igreja da região de Éfeso e arredores, é que eles fossem homens de oração. Olha, é uma grande virtude ser um homem de oração, ao mesmo tempo em que é uma grande necessidade ou dificuldade não ser um homem de oração. Então, o que é um homem de oração? É aquele que o seu pensamento, seu coração está inclinado ao Senhor. Um homem de oração busca o Senhor, ele fala com o Senhor, ele sabe quem é o Senhor, ele tem prazer na presença do Senhor. Falar com Deus é buscá-lo de todas as formas possíveis. A oração é a possibilidade de conversar com aquele que nos criou. E uma demonstração, então, de como é que nós oramos seria, aqui, né? Paulo falando a Timóteo, levantando mãos santas. Provavelmente, esta era a forma mais comum de orar. Hoje nós não temos tanto esta forma. A forma mais comum de orar hoje é de olhos fechados. Talvez nessa época não se orasse de olhos fechados. Era assim, era uma maneira de glorificar a Deus, demonstrar que estava conversando com Deus. Mas a expressão maior não é a expressão externa, mas a interna, sem ira e sem animosidade. Então, orar a Deus, conversar com Deus, não é para mandar Deus dar cabo dos seus inimigos, não é oferecer denúncia contra ninguém. Orar a Deus é um entendimento de que precisamos tanto dele e que ele é o que nós mais necessitamos, que nós não temos nem tempo para julgar os outros, para expressar nossas iras, nossas raivas ou outros sentimentos desta natureza. A oração deve nos levar à presença daquele que nos perdoou, aquele que enviou o seu filho para nos perdoar. Bom, eu quero deixar uma reflexão para você. Eu e você somos pessoas que oram a Deus com alegria, que valorizam o tempo com Deus. Se somos, amém, nós já entendemos o que é a oração e o quanto Deus quer a oração. Se não somos, é porque não entendemos ainda. Sempre há tempo para compreender aquilo que ainda não sabíamos. Deus, gostaria de dizer para você, seja um homem de oração, seja alguém que gaste tempo com o Senhor, invista o melhor do seu tempo com o Senhor. Que Deus te abençoe, te dê graça, mais uma vez agradecemos por acompanhar o Fé, Esperança e Amor. Deus abençoe. Amor. Obrigado.